Que lindo, pela primeira vez, bossa nova no esquenta, o nível tá subindo, viu? Aí você humilha, amor Meu amor, se eu pudesse te abraçar Caraca, ó, quero ouvir Tô de parar o tempo nessa hora E nunca mais vou ver você partindo Meu amor Ó, eu vou dizer, esse casal, eu ficava assim na novela, que tesão que dava Era o Murilo Rosa com a Eliane Jardini E nunca que ele pegava ela, nunca que pegava, nunca que pegava, você ia ficando suando Aí o dia, era, tava chovendo, ele veio arrastando pelo chão, escorregando, eu me lembro Lembra? Meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Como a música marca, né? Eu liguei até pra Glória Pérez, falei, ah, junta esse casal que eu tô aguentando mais, Glória É tipo eles, que o casal de vocês tem liga É tipo eles, que o casal de vocês tem liga É tipo eles, que eu tô pegando, ela é tipo eles, que eu tô pegando, 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 A CIDADE NO BRASIL